Vamos lá, eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tô aqui hoje em Londres, aproveitando um pouquinho as férias e vamos embora pra gente poder falar um pouquinho as notícias do Fluminense nessa noite de quarta-feira. Deixa o like se você gostar do vídeo e se inscreve se você gostar do canal. Bem, vamos lá. A gente começa até com uma notícia que eu falei um pouquinho no vídeo que saiu hoje de manhã, mas acabei passando direto e cometi um errinho ali também. O Colo Colo, ele pode não jogar no estádio dele na Libertadores contra a gente. O Fluminense quando divulgou, e a própria Comebol quando divulgou o local dos jogos do Fluminense, o jogo contra o Colo Colo é ali no início de maio, o Fluminense divulgou que o estádio a definir. E aí eu até falei de manhã que existia muita reclamação por parte da galera sobre a questão do estádio não ter um gramado ok, o gramado tá muito ruim. E aí a Comebol poderia tirar esse jogo de lá, o próprio Colo Colo tava estudando tirar alguns jogos do campeonato chileno de lá, aí onde eu cometi o errinho, eu falei o estádio nacional do Chile. O estádio nacional do Chile é o estádio principal onde a Universidade de Chile joga, lá o estádio do Colo Colo é um estádio monumental. Vou meter essa confusão e peço perdão. Então assim, pode ser que aconteça. Nesse jogo não sei lá, óbvio, o Colo Colo, como um time do pote 4, ele joga antes de enfrentar a gente, obviamente é só na quarta rodada, mas ele joga a primeira partida, ele joga em casa. Então a gente já vai ter uma noção mais ou menos agora, no início de abril, se ele vai jogar lá ou não vai. É um estádio bom, assim, no geral, o estádio dele, do Colo Colo, não é um estádio ruim, mas tem esse problema do gramado, fica ali em Santiago, isso pode ser que cause um probleminha ali pro Colo Colo ter que sair da sua casa. Por mais que ele joga em outro estádio que seja muito próximo, a gente sabe o tamanho que é a perda quando a gente sai do Maracanã, mesmo que seja pra jogar em São Januário ou no Engenhão, estádios que são bem próximos ali do Maracanã. Outra notícia, a gente fala agora sobre Iago Ferreira, o meio campista do Fluminense, segundo a matéria do Trivela, interessa a Chapecoense, CRB, Paissandu e Vila Nova. Esses são os times que fizeram contato, fizeram sondagem ao Fluminense pelo meio campista. E aí, segundo a matéria também, o Fluminense já entrou em contato com os agentes do jogador pra poder avançar pra uma renovação. Segundo a matéria também diz, o interesse do Corinthians e do Santos, que tinha saído na mídia, foi negado a eles por fontes ligadas ao Fluminense, o que está dito na matéria. E aí, vamos lá, qual que é a parada? O Iago Ferreira está numa situação muito complexa, que é pro dirigente, pro jogador e pro torcedor. Primeiro, o Iago Ferreira, o que é fato? O Iago Ferreira fez um bom carioca. Isso é fato, o Iago Ferreira fez um bom carioca. Por outro lado, também é fato que é um jogador que tem, nesse ano, 23 anos. Ele não tem ainda, ele faz nesse ano, mas ele é um jogador 2001. Então, um jogador, assim, que é o primeiro jogo do Iago Ferreira como profissional aos 23 anos. Fez um bom carioca. Então, é muito difícil, porque como o carioca é a única coisa que a gente teve pra ver nesse início de ano, e ele está num time pequeno, que obteve muito êxito, isso chama muito a atenção e coloca até uma mira na cabeça do Iago Ferreira, do tipo, este é o cara. E aí, por que é complicado pro dirigente? Porque o Mário Pittencourt poderia chegar agora, o Angione, qualquer um dos dirigentes, chegar e propor um contrato longo pro Iago Ferreira, dar 5 anos, com salário alto, a torcida ia aplaudir pra caramba, porque o maluco está na crista da onda. Só que a gente sabe que, assim, o carioca do Lelê, no ano passado, pelo Volta Redonda, o carioca do Lelê no Volta Redonda, versus o carioca do Iago Ferreira, no Nova Iguaçu, o carioca do Lelê foi melhor. O Lelê, além de tudo, era o cara do time. Então, tem essa diferença também. A calma que a gente precisa ter quando se joga... É óbvio, o carioca do Nova Iguaçu é melhor do que o do Volta Redonda. O Volta Redonda acaba na semifinal tomando 7. O Nova Iguaçu está na final. Mas, assim, a gente tem que ter calma com essa avaliação. Não estou falando que o Iago é pior que o Lelê. Não, o resto do ano do Lelê é ruim e tal. Estou falando o quê? A gente precisa ter calma. O Lelê fez um carioca ainda melhor e não rendeu durante a temporada. Pelo que diz a matéria, o que deve se avançar, até porque esses times que eu citei, Chapecoense, RB, Paissandu e Vila Nova, eles entraram em contato com o Fluminense para pegar emprestado. Não entraram em contato direto com o Iago Ferreira. E aí, por que é complicado para o jogador? Que eu falei que é complicado para os três, né? É complicado para o jogador porque ele tem contrato com o Fluminense até o final do ano. Ele pode simplesmente não renovar o contrato com o Fluminense e falar olha, eu não vou renovar, vocês têm o direito de me chamar de volta do Nova Iguaçu para ir, mas eu vou sair... Só que eu vou repetir, o Iago Ferreira não chega a ter 30 jogos, acho que talvez nem 20, jogos pelo profissional. Então ele não pode simplesmente agora, em abril, virar e falar não, ano que vem eu assino um contrato, não preciso renovar com vocês. Ele vai ficar até o final do ano sem jogar? Chegando no final do ano ele está esquecido já. Então, para o jogador também é complicado. Porque eu já falei algumas vezes aqui quando eu falo desse assunto, o ideal para o Iago Ferreira era o Fluminense vendê-lo agora por um valor baixo, porque tem pouco tempo de contrato, mas vendê-lo e ele seguir a carreira dele. Não é isso que vai acontecer, porque o ideal para o Fluminense não é vender agora, o ideal para o Fluminense é renovar e emprestar. Então, para o jogador também é uma situação meio complicada. E para a torcida, justamente por causa disso, porque pega um campeonato onde o Iago Ferreira no time pequeno está indo mais longe do que o próprio Fluminense, que é o time principal, e complica um pouco, ainda mais quando você tem essa ótica, o Carioca é a única coisa que você está vendo no início do ano, no geral, a gente só viu dois jogos ali de Recopa e um jogo de Supercopa do Brasil, do Palmeiras e São Paulo, e acabou. Agora pré-libertadores e tal. E aí isso tudo fica muito grande, os feitos. Não estou falando que o Iago Ferreira é ruim, não. Estou falando que não dá para ter certeza do que o Iago Ferreira é. Porque o Lelê jogou mais do que ele no Carioca do ano passado e não rendeu. E ainda assim o Fluminense deu o contrato. Então, enfim, acho que precisa ter uma definição melhor ali, até em relação à torcida, para poder também não se decepcionar, igual a gente se decepcionou com o Lelê. Pelo que se fala aqui, na matéria, a ideia mesmo é que ele renove com o Fluminense e seja emprestado para ganhar rodagem. A ideia do Fluminense, como eu vim falando há um tempo, a ideia do Fluminense não é escalar o Iago Ferreira para jogar amanhã. Não é incorporar este elenco. É dar rodagem e aí no ano que vem ou vende, ou então incorpora o jogador no elenco para o ano que vem com mais experiência. Para poder fechar, péssima notícia. Queno lesionado. Exatamente. O Fluminense informou para a imprensa e também informou para a rede social um boletim escrito O atacante Keno sofreu uma entorce no tornozelo esquerdo. Torceu o tornozelo. Durante o treino desta terça-feira, o atleta já iniciou o treinamento no CT Carlos Cachilho. Eu até fui ver e não tem foto do Keno treinando ontem, mas é normal também. Até porque eles jogaram no sábado, às vezes o treinamento de ontem foi no campo e tal. Mas, cara, é a segunda lesão do Keno. Primeiro eu vou falar do Keno depois do Fluminense. É a segunda lesão do Keno nesse ano. É óbvio, torção de tornozelo é uma lesão que você pode ter andando aí na rua. Enfim, isso só acontece. Só que o Keno não é a primeira lesão dele no ano. Ele já teve problema de tendão. Foi o que a gente, pelo menos, ficou sabendo aí, que foi divulgado, era problema de tendão. O que eu fiz, inclusive, tirar do jogo contra o Vasco e, entre aspas, ir no sacrifício para o jogo contra a LDU. Ele treinou a semana toda, normalmente. Ou, entre aspas, é porque a gente foi para Quito sem saber se ele jogaria ou não. É a segunda lesão do Keno, cara. E é um cara com histórico de lesão. Menos mal que não é muscular, mas vem num momento péssimo para ele, porque ele não estava jogando bem. Estava sendo bastante criticado. Acho que dos 11 titulares ali, que são o time que ganhou a Libertadores, acho que ele era o cara que mais vinha sendo criticado ali, com mais chance de perder posição. porém, estava difícil alguém roubar a posição dele. E aí entra a fase do Fluminense. Fluminense já teve, nesse ano, Marlon, Gabriel Pires, Samuel Xavier duas vezes, Keno duas vezes, Marcelo, Douglas Costa, Kano, Ganso, acho que é isso, né? Dez lesões. Nesse ano, isso acho que a gente ficou confirmado. Tipo, o Felipe Mello ficou no banco no último jogo todo. Ele estava lesionado? Não estava? A gente não sabe. Isso é muita lesão. E isso acaba deixando o grupo exposto. Por quê? O Keno vinha sendo criticado, e para mim, inclusive, deveria perder a posição. Para quem perderia? Para o Douglas Costa, que está lesionado também. A gente vai ter agora 20 dias aí, praticamente sem jogar. O nosso próximo jogo é só lá no início de abril, né? Nosso próximo jogo é no dia 3 de abril, a estreia contra o Alianza Lima pela Libertadores. Provavelmente o Keno não deve ser de Falck nesse jogo. Mas como o Diniz falou na resposta lá, na parte que ele respondeu a minha pergunta, o Fluminense vai precisar melhorar fisicamente. É óbvio que isso tem a interferência de ter voltado e botado o time para jogar sete dias depois. O Diniz fala que essa não era a programação. Ele dá uma entrevista falando que essa não era a programação, mas que ele adiantou porque viu que estava todo mundo bem. Ou seja, tem parte da responsabilidade também da comissão técnica ali nesse adiantar da volta. Isso tem uma entrevista coletiva dele, acho que no jogo contra o Lava Iguaçu. Se eu não me engano, lá no 4x1. Não, perdão, no quanto Bangu. Ele fala que quis adiantar. Então, enfim, foi uma opção também. E que agora ele responde lá, né? A gente vai melhorar fisicamente. E vamos torcer. São 20 dias sem jogo justamente para preparar para essa sequência bizarra depois que vai ter, inclusive, no mês de abril e início de maio relacionado a viagens. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Tchau.